Um Palio 97 pegou fogo na esquina das ruas Tiradentes e um Maitá, no centro de Limeira, no fim da tarde desta sexta-feira. As chamas consumiram parte do motor. O corpo de bombeiros foi acionado e o trânsito no local ficou conturbado por cerca de 20 minutos. A gente estava subindo a avenida, sentiu um cheiro forte de combustível. Deu para andar uns 50 metros para achar um lugar para encostar e a fumaça já entrou para dentro da gabina do carro. E a gente desceu e abriu. Aí parou o pessoal para socorrer, porque extintor ninguém tem nos carros mais. Inclusive a gente estava sem, estava com o extintor, mas não funcionou. Aí conseguimos dar uma empresa aqui e conseguimos apagar o fogo. O vazamento de combustível que deu na frente ali caiu na parte quente do motor da tubagem e foi isso daí. Possivelmente foi isso daí, não tem outra coisa. Aí desligamos a bateria e conseguimos apagar.